Tudo de veinho, foda. Eu aprendi com os veinhos, o clube de bote. Claro, mano. Muito louco. E assim, porque, mano, quando eu entrei agora nessa parte, o esporte, mano, você tem uma comunidade ali, foda, que ensina um monte de valores. Então, assim, mano, você começa a quebrar o... Mano, assim, cara, quem tá ocupado não tem tempo de fazer merda. Pelo contrário, ainda tá agregando, tá levando essa alegria pra aquelas pessoas, levando sua experiência de vida. Então, eu falei, mano, eu quero rodar, eu quero tá no barato, assim, ó. Pô, eu tenho um desafio ao vivo aqui pro Ninja. Ninja, você topa fazer um projeto? Top, top, tô dentro. Não, mas é verdade. Porra. Porque assim, eu vou cobrar. Pode cobrar. Porque eu só faço projeto com quem faz. Tá. Como é que você vai saber se o cara faz, caralho? Como você mentirou? Eu vou cobrar, porque eu vou cobrar. Projeto com quem faz, aí o cara não faz, você fez projeto com quem não fez. Por isso que eu olho no olho do cara e falo, você vai fazer? Ah, aí ele... Entendeu? No teu olho, você pode confiar, mas é burro pra caralho. Puta, pode confiar, irmãozão. Não, mas aí, ó, tá na internet. O que mais falta é gente filho da puta. Você tá ao vivo, entendeu? Pode, então, onde for, cara. Como eu falei, ninguém manda me entrar na internet e fala, ô, você não prometeu. Mudei de ideia. Mudei. Puta, mas como é burro, caralho. É isso o problema do povo. O povo confia em gente. Como você vai confiar num ser humano? É um filho da puta, cara. Te avisei, cara. Mas eu te faço aqui o desafio. Me faça. Você desafio fazer um projeto pra botar uma massa aí. Você aumentar... Ah, em mim? Não, isso aí, gente. Fazer um treino constante, mudar sua dieta, analisar sua dieta. Vou te falar ainda mais. Seu desafio já está em andamento. Aí, aí sim. Você vai ver quando eu entrar aqui. Não, mas é pra levar mesmo, pra musculação. Puxar o ferro com a gente. Não vou, não te falei. No mínimo uma vez por semana, você vai lá e treina com a gente. E a gente fazer uma avaliação do seu corpo. Ver como que tá massa muscular, magra. Quanto você tem de gordura. Quanto tá... Como que tá tudo. Eu falo pra você. Percentual. Vamos, vamos detonar. E aumentar o seu percentual de músculo e tirar... Diminuir o seu percentual de gordura. Eu já topo com você, como eu falei, mas eu já estou em andamento. Aí, ó. Tenho surpresa, já tem... Ninja maior que Sebum. Boa. Que porra, é essa? Ninja maior que Sebum. Por quê? É assim, o Sebum... Resumindo, essa é uma piada interna da maromba. Ah, tá. Sebum é um atleta espetacular. Classic physique. Que é um físico clássico, bonito. Uma categoria muito difícil, muito concorrida. E ele é o campeão Mister Olímpia. Ele é o melhor do mundo. Sim. E temos um garoto, que é nosso brotherzão, que é a promessa aí do Brasil e do mundo, que é o Ramon. O Ramon é parceirado, treina com a gente. Mano, eu conheci um brother foda que era dessa parada. Eu esqueci o nome dele agora. Eu conheci ele num evento de um brother. Ah, depois você vê. Se bobear, é ele. Pode ser. Ramon. E o Ramon, ele é muito grande. Ele, tipo, tem um shape absurdo e a galera fala que ele é maior que o Sebum. Ah, tá. E alguma galera zoa, que tipo, não, o Sebum é muito maior. E aí é uma discussão muito grande. Se ele é ou não é. Mas no fim, aqui a galera... O negócio é, comparando o Ramon com o Sebum é ótimo. É tipo de comparar com o Lebron. Ah, tá. Entendi. Isso é foda, entendeu? Se estão te comparando com o cara, é ótimo. Já adorei. Entendeu? É isso. Então é isso. Vamos meter um shape nos ninjas. Estruta, eu já tô no barato fodido, eu já tô dentro, já te falei, eu já tô dentro, mas já tô fazendo barato agora e agora é que eu vou por em andamento. Então fechou, vou te cobrar, você vai treinar com a gente. Mas eu vou vir, ó, isso aqui, vamos vir fazer treino, se eu vou vir fazer treino com você. Fechou. No mínimo uma vez por semana. Vamos vir, vamos detonar. Não é, ó, vai virar um atleta, não sei o que, não, é pra melhorar a sua condição. Não, tanto já sou. Dita ninja, a gente vem aqui, tô ninja, tô dentro, cê é louco. Então vamos que vamos. Lembra que eu te falei que a gente tá lá, nós vamos pra porra do Mister Olímpico. Vamos, bolado demais, maior que cê bom. É isso aí, ó, Mister Olímpico. Esse aí tá aqui na internet, mas aí eu posso falar que eu mudei de ideia, hein? Mano, você é sem palavras, mano. Se fudeu, hein? Sabe de... Posso falar, tá lá, a gente vai pro Olímpico, mas eu mudei de ideia agora. Mas você pode mudar, e quando você vê, eu tô lá, eu tô ali pra cá, e lembra, o ratão, o leptospirado. Ó o mijo aqui, mijo ainda na taça que eu vou te dar, tá? Caralho, que foda, mano.